A gente abre esta edição falando sobre o resultado divulgado hoje pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a PNAD Contínua do IBGE. De acordo com o Instituto, Ana, o país tem 99 milhões e 800 mil pessoas ocupadas. O número é o melhor da série histórica. É, Roberto, e a taxa de desemprego ficou em 7,7%, a menor desde fevereiro de 2015. O número de brasileiros trabalhando cresceu quase 1% no último trimestre. Pode parecer pouco, mas isso representa 929 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Grande parte do aumento, 587 mil pessoas, é composta por empregados com carteira assinada. No trimestre de julho a setembro, o número de brasileiros que estão ocupados atingiu um patamar recorde. 99 milhões e 800 mil pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Quando é outro tipo de contratação, a gente fica um pouco insegura. Quando é carteira assinada, a gente tem aquela instabilidade de estar contribuindo, de logo ter uma instabilidade, né? Para a gente ter uma instabilidade maior quando está com a carteira assinada. Parte expressiva do crescimento da ocupação, nesse terceiro trimestre de 2023, foi por meio da expansão da carteira de trabalho. Então, de um crescimento de 900 mil trabalhadores, cerca de 600 mil foi por meio da carteira de trabalho. A PNAD verificou que a taxa de desemprego caiu para 7,7% no terceiro trimestre de 2023. São 8 milhões e 300 mil sem ocupação, um patamar bem mais baixo do que em anos anteriores. Representa, portanto, uma queda, seja na comparação trimestral e principalmente em relação ao ano passado. Há um ano atrás, essa taxa era de 8,7%. Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou que essa é a menor taxa de desemprego desde 2015 e que o Brasil está no caminho certo. Para o economista Renan Silva, os dados refletem a melhora na economia. O avanço na abertura de vagas no mercado influi diretamente na renda do brasileiro e um fator depende do outro. A gente deve ter um PIB, um crescimento da economia na ordem de 3%. E somado a isso, também nós já temos ali a perspectiva e o início do corte dos juros no Brasil. Então, você tem um corte dos juros, então o crédito fica mais barato. Também o crédito para as empresas, para as suas operações também, fica mais em conta. Os investimentos surgem e a economia cresce ofertando mais emprego. E é isso que tem acontecido.